Relativamente à colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850-2013, é correto afirmar que pode ser concedida pelo juiz de ofício ou por requerimento do Ministério Público. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou o acusado e seu defensor.